Segundo Reis, capítulo 4 Eliseu aumenta o azeite da viúva, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, Que tiei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa. E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A sunamita e o seu filho Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a sunam, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Giazi, Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera, Diz-lhe, Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela, Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, Que se há de fazer, pois, por ela? E Giazi disse, Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, Chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia, saiu para seu pai, que estava com os cegadores. E disse a seu pai, Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço, Leva-o à sua mãe. E ele o tomou, e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos, até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido, e disse, Manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus, e volte. E disse ele, Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, Tudo vai bem. Então albardou a jumenta, e disse ao seu moço, Guia, e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu estou de ser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, Eis aí a tsunami-ta. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, e diz-lhe, Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, Deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, Pedi eu a meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Geazi, Singe os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo, Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra e tornou-o a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, Chama essa sunamita e chamou-a e veio a ele e disse ele, Toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas e veio e as cortou na panela do caldo porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens e sucedeu que comendo eles daquele caldo clamaram e disseram homem de Deus a morte na panela não puderam comer porém ele disse trazei pois farinha e deitou-a na panela e disse tirai de comer para o povo então não havia mal nenhum na panela vinte pães satisfazem cem homens e um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias vinte pães de cevada e espigas verdes na sua palha e disse dá ao povo para que coma porém seu servo disse como hei de eu por isso diante de cem homens e disse ele dá-o ao povo para que coma porque assim diz o senhor comer-se-á e sobejará então e os pôs diante e comeram e deixaram sobejos conforme a palavra do senhor e aí E aí